Atenção, política. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu ontem em manter a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. O nosso repórter Rick Paranhos tem os detalhes ao vivo com a gente. Rick, conta pra gente como é que está o desenrolar dessa história. Boa tarde pra você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde pra todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, Rafael, a decisão foi dada pela desembargadora Ieda Tias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A desembargadora concordou com o posicionamento do juiz de Uberlândia, o doutor João Esir Ferreira, que determinou a realização de novas eleições imediatamente para a escolha do presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Os vereadores já tinham marcado a eleição para junho, mas o atual presidente Adriano Zago aguardava uma decisão do tribunal que pedia a suspensão da liminar concedida pelo juiz aqui de Uberlândia aos vereadores Esmar Prado e Vilmar Rezende. É que na visão dos dois, com a renúncia do vereador professor Neivaldo, do cargo da presidência da casa, Adriano, que era o primeiro vice-presidente, assumiu a vaga internamente. Por isso, haveria, do ponto de vista dos dois, a necessidade de uma nova eleição. O entendimento foi aceito pelo juiz João Esir, como eu disse o nome, e agora foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. A decisão já está publicada no site do TJ, mas o comunicado oficial deve acontecer até sexta-feira. Adriano Zago disse que ainda não foi informado oficialmente dessa decisão e confirmou que ouviu boatos de que o recurso proposto havia sido rejeitado, recurso proposto por ele, e agora já confirmado aqui pelo jornalismo da TV Paranaíba, pelo Balanço Geral. Ele disse que vai cumprir a ordem judicial e realizar a eleição no mês que vem, conforme foi acertado entre os parlamentares. Agora, os debates giram em torno dos candidatos ao cargo, Rafael. Pela oposição, os vereadores Rodney Borges, do Solidariedade, e Alexandre Nogueira, também do mesmo partido, Doca Mastroiano, do PR, já manifestaram o interesse de disputar a cadeira. Ao lado do governo está o petista Ismar Prado, que é dado como nome certo aí para a corrida à presidência. E tem ainda o nome do vereador Vilma Rezende, que foi quem iniciou aí o movimento para pedir a nova eleição. Ele está sem partido e foi um dos responsáveis por esse processo, como eu disse, que determinou aí a realização de novas eleições, Rafael. Tá certo, e claro que o nosso jornalismo vai continuar acompanhando tudo e informando você de casa. Obrigado, viu, Rick? Grande abraço. Boa tarde.